Música Começando agora mais um programa Mulheres Inabaláveis, hoje eu trouxe aqui a Maria Amélia, conhecida como Maria Amélia do Handball. Seja bem-vinda, viu? Eu que agradeço o convite, Lia. Muito bom. Estar aqui no seu programa. Que legal. Eu quero saber um pouquinho aí de como que começou essa vida sua no mundo dos esportes? Você é uma pessoa engajada nos esportes, né? Como que tudo começou? Como começou o esporte na sua vida? Bom, na verdade eu sou da cidade de Avaré e sempre gostei de esporte, sempre brinquei na rua, né? Antigamente brincava muito na rua e depois o meu irmão começou a se relacionar com uma jogadora de basquete e foi por meio que eu tive um incentivo maior de entrar no esporte. E comecei na escola, né? Você começou jogando o que? Basquete. Basquete. Era o que eu gostava, era o basquete. Quantos anos mais ou menos você tinha? Ah, eu comecei já era com oito anos. Nossa, bem novinha. Eu gostava de esporte já. Depois, disputei campeonatos escolares na modalidade no basquete, mas fazia outras modalidades, né? Na época a escola tinha as Olimpíadas escolares e a gente jogava, poderia participar de outras modalidades, fazia o atletismo, jogava xadrez, damas, então a gente passou por várias outras modalidades. Legal. O que você acha que esse mundo dos esportes, o quanto que ele é importante para a criação de uma criança, adolescência, para a criação do caráter mesmo, né? Da criança, do adolescente. O que você acha disso? Bom, na minha época, né? Eu já tenho 40 anos e acredito que a educação era um pouco mais rígida, né? A gente, os nossos pais, os meus pais eram bem disciplinadores, né? E hoje eu vejo assim, o esporte hoje é uma ferramenta de educação, na verdade, né? É uma forma de você disciplinar por meio das regras do jogo. Toda modalidade tem sua peculiaridade, então você consegue educar por meio de uma modalidade, né? Ensinar disciplina, você consegue fazer com que a criança entenda o limite dela e o limite do outro. Acredito eu hoje, né? Que o esporte é a maior ferramenta de transformação hoje. Hum, que bacana. Transforma o caráter, dá disciplina, motiva, aprende também, acho que, a lidar com a resiliência, dificuldades? Com a frustração, se torna mais resiliente, entender que nem sempre você vai ganhar, você tem que saber também lidar com a perda. Você também tem que saber lidar, você se preparar, né? Você saber que muitas vezes você não depende só do outro, né? Às vezes a gente, ah, o outro precisa me ajudar, o outro... Não, às vezes a gente também tem que se trabalhar não só no esporte, não só fisicamente, né? A gente trabalha psicologicamente, a gente trabalha o emocional da gente pra caramba, porque não é fácil. Acho que o emocional é um grande ponto aí pra você ter sucesso ou não ter sucesso no esporte, pelo menos. É o diferencial, né? Se você tem um emocional equilibrado, você consegue chegar mais longe. Legal. Conta um pouquinho da sua trajetória aí no esporte, como que foi, assim, um pouquinho da sua trajetória? Bom, eu comecei em Avaré, né? Como falei no início, e depois joguei o campeonato pela minha cidade. Antigamente, o nosso sonho era chegar na seleção da nossa cidade, né? Hoje a galera já quer sair, já quer jogar na Europa, já quer começar por cima, né? E a minha geração, a gente começou, aprendeu que a gente tem que começar degrau por degrau, né? Não dá pra gente pular etapas, né? Era uma época bem mais difícil em relação a patrocínio, a estruturas esportivas, né? Hoje a galerinha de esporte tem uma estrutura diferenciada, tem um retorno financeiro diferenciado. Tem mais apoio, né? Tem mais facilidade hoje? É relativo, Lia, né? Hoje a gente consegue entender, tem cidades que têm estruturas, são bem estruturadas no esporte, e aí você pega uma Bauru que não tem tanta estrutura assim, pelo tamanho. Então, às vezes, tem muita cidade da região hoje menor, que te dá uma condição de trabalho melhor, e você pega uma estrutura como o Bauru, né? Que é um polo regional, é uma referência para cidades menores, porém a gente não tem tanto apoio. Então, quando eu comecei lá atrás, vamos pôr assim, a gente fazia por amor, né? A gente jogava por amor, o nosso objetivo era, por meio do esporte, fazer uma faculdade, ter uma bolsa na faculdade. Então, a gente não era a questão do dinheiro em si. Hoje, a molecada, eles querem treinar e já querem saber quanto que eles vão ganhar, né? Eles não estão tão preocupados com o que o esporte, o meio que o esporte vai proporcionar para eles, onde eles vão ser inseridos, né? Então, se tornou um pouco mais individual. Eu acredito que a minha geração, a gente trabalhava mais essa unidade, né? A gente, se eu ganho, todo mundo ganha. E hoje não, hoje o pessoal quer que o todo trabalhe para que um só seja o destaque. Então, eu acredito que na atualidade há uma inversão de valores do meu ponto de vista no esporte. Do que foi também, né? Do que começou. Na verdade, eu sou de esporte coletivo, né? Hoje, a modalidade que eu defendo é o handball. Então, a gente depende do outro, né? Para ganhar um jogo. Então, a gente depende da coletividade. E eu acho que viver em sociedade é ser coletivo. A gente depende da coletividade. Hoje, você está fazendo o que com o handball? Qual que é a sua função? O que você está atuando hoje? Hoje, eu não faço mais parte da coordenação da prefeitura. Fiquei durante 17 anos. Eu pedi para sair o ano passado por conta de convicções pessoais e até por buscar mudanças dentro do contexto esportivo de Bauru. Por acreditar que o esporte mereça ter um olhar diferenciado. Hoje, eu estou procurando entender uma nova forma de eu trabalhar o esporte. seja no contexto, como que eu posso te explicar, social ou por meio de individualidades. Encontrar uma forma de fazer com que as mudanças que eu acredito que o esporte possa atingir as sociedades seja efetivamente notado. Como que seriam essas mudanças que você defende? O que você gostaria que mudasse? Por exemplo, na atualidade, hoje, você vê um país como o Brasil. Vamos pegar. Você pega uma época de pandemia, você vê que outros países conseguiram desenvolver o contexto esportivo e o Bauru, vamos por Bauru, vamos por Brasil, não conseguiu formatar, passar por cima disso. A Europa foi onde teve um caso da pandemia mais grave, que pegou de surpresa. Aconteceu lá e o Brasil já estava sabendo que viria para cá. E não teve essa preparação. Nós do esporte, como outros setores também, mas nós somos muito atingidos. A gente, praticamente, o ano de 2020, para nós foi perdido. Muitas estruturas não se desenvolveram. Algumas cidades mantevem as suas atividades, não usou-se o dinheiro do esporte para outro setor, para outros setores, conseguiram manter os profissionais, desenvolveram as atividades de uma outra forma. Já a nossa cidade não teve uma programação, a gente não teve uma diretriz para trabalhar com o esporte. Para nós foi um ano perdido. Mas acho que não foi só no esporte, né? Acho que não teve diretriz para coisa nenhuma. Bom, é... O comércio... Ficou praticamente, ficou fechado. Empresas de festa, toda essa parte de casamento, eventos, tudo ficou parado e está praticamente parado ainda. Tanto quanto o esporte foi prejudicado. Acho que muitos setores foram prejudicados também, né? Mas o nosso esporte foi bem ruim, Lia. Foi bem ruim mesmo, porque a gente não teve respaldo, né? Ninguém pensou, quando você traz um atleta, tira ele da casa, tira ele do conforto dele. Você tem que manter. Como que você vai se manter, sendo que a verba que era para vir não chegou até você? Como que você faz? Então foi, pegou a gente... A verba foi cortada, então? Não, não, simplesmente chegou em meados de agosto, setembro, ah, não vai ter fundo. Ou seja, esperou chegar até o final do ano para ter uma comunicação efetiva de que não viria a verba para o esporte. Então pegou a gente de surpresa, assim, a gente que está à frente de um trabalho, a gente assume alguns compromissos, né? Por conta de estar... ser o responsável, né? E aí a gente fica como ruim, né? Então os atletas veem a gente como ruim, o pessoal que formata os campeonatos vê a gente como ruim. Não quer entender que existem outras pessoas por trás, que existe um secretário, que existe um prefeito, que enfim... Que a gente recebe ordens. Não é vocês que tomam as decisões, né? Exatamente, essa é a palavra correta. A gente procura manter sempre o trabalho da forma que veio vindo. E o ano passado a gente ficou a Deus dará. Entendi. E fala um pouquinho como que foi, você falou que você começou com o basquete, e como que foi para o handball? O que que mudou aí nessa trajetória? Na verdade eu penso assim, Lia, eu acho que quando você coloca, vai iniciar uma criança ao esporte, ele tem, ele deve, deve se proporcionar que ele passe por várias modalidades. Que ele tenha contato com várias modalidades, para que de fato ele consiga, pô, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, me dou melhor nisso. Se identificar com os esportes. Isso. É individual, essa identificação é individual. Às vezes você fala assim, pô, ali eu tenho talento para o vôlei. Mas todo mundo me pergunta, em qualquer lugar que eu vou, você já jogou vôlei? Você já jogou basquete? Eu falo, não. Sabe o que eu faço hoje? Muay Thai. Aí, ó, tá vendo? E é onde eu me identifiquei com o Muay Thai. Você gosta de lutas. Então, é uma coisa individual, é uma busca individual, você se identificar com a modalidade. Eu comecei no basquete, eu fiz vôlei, fiz judô, xadrez, damas. Fui desde esportes individuais, a esportes coletivos e intelectuais. Nunca me dei muito bem com água, natação nunca foi meu forte, nada na água, nunca gostei muito. Mas tudo que for de quadra, eu sempre gostei. Você sabe o que me lembrou agora? Todo mundo me perguntava, por causa da minha altura, né? Eu tenho 1,78 de altura, ou seja, todo mundo já me olha e fala assim, já foi jogadora, né? Não, não fui. Mas, por que que eu não fui também? Eu sempre gostei de esportes, mas na minha época, eu também tenho 41, né? Na minha época, só tinha na escola a educação física e eu não tinha condições de pagar, na época tinha baque, né? Não tinha condições de pagar o vôlei. Eu era apaixonada por vôlei, mas eu não tinha condições de pagar e tal, e não tinha na minha escola vôlei. Então, eu nunca desenvolvi o vôlei. E é uma coisa que eu acho que fez falta na minha infância, na minha adolescência, eu ter realmente esse esporte na minha vida. Como que é hoje, para as crianças na escola? As crianças têm acesso? Porque na minha época, a gente não tinha esse acesso. Se você não pagasse por fora, você não tinha esse acesso. Hoje tem essa possibilidade? Olha, Lia, é isso que eu falo, as realidades são diferentes, né? Antes a gente queria tanto ter e não tinha o acesso. Olha só. Hoje, há muitos profissionais, voluntários, atletas, como eu fui atleta e às vezes, por não querer passar tanto tempo ocioso, eu decidi, por conta própria, procurar um projeto e desenvolver a modalidade, né? A qual sou apaixonada, que é o handball. Então, eu saía da República e ia até o ginásio, por conta própria, para dar treino, para... Treinar pessoas, gratuitamente, para quem quisesse. Para poder ocupar meu tempo, porque tinha tempo ocioso, nos horários que não tinha o treinamento. Enfim, foi por meio dessa decisão, sei lá, uma intuição divina, que eu comecei a desenvolver depois a modalidade de forma mais efetiva, né? Fui contratada pela prefeitura. E, na nossa época, a gente queria ter acesso, mas, às vezes, por conta de não ter os pais, não terem tantas condições de bancar, né? A gente não conseguia participar de tantas modalidades esportivas. Hoje, tem muitas ofertas de modalidades, porém, a criançada... Não se interessa. Eu acho que... Eu acho que a gente tinha muito tempo ocioso naquela época. Eu não sei você, mas a gente... Eu, pelo menos, às vezes, eu me via, assim, eu ia na educação física, só tinha queima. E, às vezes, eu ficava a tarde inteira jogando queima com todas as turmas que tinha, porque eu não tinha nada para fazer. Mas eu acho que, hoje em dia, a molecada tem videogame, tem celular, tem um monte de outras coisas. A gente tinha que brincar na rua, não era assim? E era o mais legal, né? O brincar na rua, você descobrir um jogo que você goste. A forma mais próxima que você tinha de vivenciar aquele jogo que você via na TV, era você brincar na rua com seus amigos. Você montar... Pegar uma corda e montar a rede de vôlei na rua e brincar. Era bem precário. O basquete, né? Exatamente. A gente fazia os nossos brinquedos esportivos. Jogar betse. A gente montava a tabela... Será que as criançadas que vão assistir isso vão saber o que é betse? Porque a gente pegava lata de óleo com pedaço de madeira e ficava jogando na rua a tarde inteira. Exatamente. Mas, ó, hoje as crianças vão no cinema, elas têm várias diversões, assim. Talvez, será que por isso que as pessoas não se interessam tanto pelo esporte? Acho que talvez, talvez, nós não íamos ao cinema, mas a gente tinha, ficava, tinha a sessão da tarde, e aí a avó, a mãe, que é dona de casa, fazia o café da tarde, a gente se reunia com os amigos para assistir a sessão da tarde para ter o café. Lembrei do bolinho da minha avó de fubá naquele café da tarde. Todo dia a gente tinha uma sessão de cinema, na verdade, com os amigos. O que você acha, então, que falta esse interesse das crianças hoje, dos adolescentes para o esporte? Será que falta incentivo também dos pais? O que você acha que faz? Eu acho que, eu acredito que o esporte, ele tem que começar dentro da escola. Eu acho que eu aprendi a gostar de esporte por conta da escola. Incentivo, conscientização dentro da escola? Sim, sim, porque assim, eu penso que hoje, quem quer ir para o esporte, eles passam etapas. Hoje tem clubes, ao invés de ele aprender a modalidade dentro da escola, ele vai para dentro de um clube ou de uma entidade que desenvolva aquela modalidade. Então, ele não aprende a se desenvolver de uma forma mais plural dentro da escola. Ele tem... Várias atividades. Na minha época de escola, a gente tinha... Por bimestre, a gente aprende uma modalidade. Hoje, já dentro das escolas, não era tão teorizado. Hoje também tem a parte teórica na educação física. Então, você aprende como se você estivesse já se preparando para um curso de educação física. Você já aprende dentro da escola as regras, teorias do esporte. Eu aprendi as regras e buscava saber das teorias a partir da prática. Então, eu tinha um professor, uma professora e eles me levavam para a quadra. A gente aprendia a modalidade na prática. Então, a teoria vinha da nossa busca, da gente querer entender o jogo em si. E agora, atualmente, não. Você tem que tirar nota na educação física. Então, teorizar a educação física. Então, eu acho que a criança, ela... Aquilo que você falou, às vezes, a gente estudava de manhã, mas tinha aula de educação física à tarde. Então, você tinha que ir para a escola em determinados dias para fazer educação física. E agora, colocaram tudo no mesmo bolo. Então, às vezes, você vai para a aula, você vai de calçadinhos. Então, você não vai preparado. Nem, às vezes, nem quer fazer mais aula de educação física. Então, hoje, você descobrir um talento na escola, você fazer com que os alunos de uma escola joguem em alguma modalidade, é um desafio muito grande para o profissional de educação física. E, mudando um pouquinho de assunto, vamos entrar agora na parte política do negócio. Porque, para quem não sabe, Maria Amélia saiu como candidata a vereadora, assim como eu, na última eleição. E foi uma experiência bem diferente sair como candidata. Como foi para você essa experiência? Para mim, foi uma experiência positiva, no ponto de eu poder conhecer melhor a cidade. Porque eu andei muito a cidade, andei a pé para caramba. Conheci... Eu lembro, você ia com sua cachorrinha. Com a minha cachorrinha, adoro. Andando de bairro em bairro, casa em casa, conversando com as pessoas. Eu não fiz nenhum investimento financeiro. Eu mesma fui por mim e por meio de amigos. Me causou uma frustração no sentido do Lia. Porque a gente desenvolve um trabalho com tantas comunidades em Bauru, carentes. E que a gente se engaja de forma de não aparecer. A gente promove ações e de forma a não ser uma coisa midiática. A gente não faz questão de aparecer. E na hora dessas pessoas que a gente sabe, que a gente estendeu a mão e... Pô, vamos pôr aí. De 1.500 famílias que você atende, se um de cada família votasse, talvez a gente estaria lá representando o esporte. Hoje a gente vê que numa campanha política precisa ter dinheiro. Precisa ter... Eu não gosto da palavra conchavo, mas eu gosto da palavra... Você tem que ter alianças bem fortes. E às vezes que ultrapassa só a questão de uma aliança. Você tem que ter uma troca muito maior por trás de tudo para você conseguir chegar a ser vereador ou fazer parte do legislativo ou estar num cargo de político. Às vezes só aquela boa vontade, aquela vontade de mudar, de ajudar, não é o suficiente porque precisa ter todo esse manejo, né? Tanto financeiro... Eu percebi isso também. Falei, nossa, não se ganha política sem dinheiro também. Do mesmo jeito que você, eu não tive nenhum investimento financeiro. Falei, vou fazer com o que eu tenho na mão. Mas realmente, sem investimento fica difícil você chegar em muitas pessoas, né? Fica mais... Restrito ao seu círculo ali de pessoas que já te conhecem. Eu acredito assim que... Eu fiquei muito frustrada com o ser humano. Porque assim, Lia... Reclama-se, reclama-se, reclama de mudança, pede-se por mudança, reclama daquilo estar do mesmo jeito há anos, né? Vou pegar a minha área, que é o esporte. A gente está em Bauru hoje há 30 anos retrógrados, né? Eu passei por... Desde a estrutura do Nilson Costa até a do Gazeta o ano passado eu estive, fazendo parte do quadro de funcionários. E eu vejo assim, reclama-se, reclama-se. Aí você briga mesmo... Hoje eu penso assim, que... Às vezes você tem muito mais força sendo líder comunitário, sendo uma pessoa que defende a sua área de forma informal do que você ir por meio da política. A política, ela é... As pessoas são vingativas, né? Que nem você vê hoje. Fiquei 17 anos à frente do Handball e eu pedi para sair porque eu não concordei com o sistema que estava acontecendo dentro da Secretaria de Esportes. Eu penso que... Eu desejo toda a sorte do mundo para o Flávio agora, que é o atual secretário, de que ele coloque pessoas formadas na área. A Secretaria de Esportes tem que ter pessoas formadas na área de Educação Física na área de esportes. Não chegar... Não é uma crítica ao governo, mas assim, porque a SEMEA é cabide de emprego. Mas a galera não valoriza quem faz esporte em Bauru. A gente não é ouvido. Eu consegui um pouco passar a ideia do que eu penso de esporte, tanto na questão social, na questão da área da saúde, na questão da educação, na questão do esporte em si, nas redes sociais, né? De estudo, na questão de gênero, né? Do esporte, na questão de gênero, de ter mais mulher. Hoje até eu vi uma notícia pelas redes sociais que a diretora de lazer vai ser a Tininha, que é uma ex-jogadora de basquete, pô, uma mulher que tá lá agora. É, eu ia te perguntar exatamente isso. Eu achei que tem poucos cargos femininos de gestão, de gestão no esporte que é mulher. É, eu ia te perguntar exatamente isso. Como que é mulher no esporte? Principalmente aqui em Bauru, que é onde você atua. Difícil, é difícil. É, eu ainda acredito que é bem machismo, é bem machista esse meio do esporte em Bauru. É mais dominado pelos homens ainda. Sim. E é difícil de entrar, difícil de conseguir se destacar nesse meio? Ah, eu não acredito que seja difícil, né? Porque a briga, a luta é muito grande. Então, se você tiver ali disponibilidade, energia, emocional, espírito de aguerrido, você vai. Eu fiquei aí por volta de, desde 2007, tentando mudar uma filosofia dentro da minha modalidade, por exemplo. Então, a briga é muito grande. Você vai em reuniões, assim, hoje, a maioria são homens. Eu não sei, acho que as mulheres, elas, ah, não tem energia, não vou me desprender para... Como na política, né? Exatamente. O quanto de mulheres também que não querem se envolver com política, que é um mundo mais masculino também, justamente por isso, porque a briga é grande e às vezes a mulher não quer... Os homens têm mais essa força para brigar, a mulher não quer se envolver muito, né? Talvez porque no meio dos homens, eles consigam chegar com mais sucesso nas alianças que eles fazem. Mas agora, só para a gente encerrar aqui, que o nosso tempo já está curto, e é justamente, assim, trazer mulheres para o programa, justamente, já chama mulheres inabaláveis, esse programa, justamente para trazer um pouquinho mais da história da mulher, do engajamento, da luta da mulher, né? O quanto que nós temos que realmente continuar mudando essa visão, tanto no empreendedorismo, quanto nos esportes, por isso que eu fiz questão de trazer você aqui, falar um pouquinho dos esportes, falar um pouquinho de política, porque a gente precisa mostrar essa força feminina. Então, você está de parabéns, viu? Parabéns pela sua luta. Nós estamos, né? Parabéns. E fala um pouquinho, assim, só para a gente encerrar, o que que para você é ser uma mulher inabalável? Para mim, ser uma mulher inabalável, é não desistir nunca. Por mais que a situação esteja contra, tudo mostre que você está remando para o lado errado, é você ter uma força, você acreditar, ter aquela fé inabalável mesmo, de que toda essa dificuldade, todas as adversidades que vêm, é para te fortalecer para algo maior lá na frente. Para mim, isso é ser uma mulher inabalável. Muito bom. Obrigada, viu? Obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. E continuamos aqui com mais programas Mulheres Inabaláveis, trazendo histórias de superação, trazendo histórias de mulheres, para que possa te inspirar aí também do outro lado. E a gente se vê nos próximos programas. Até mais. E aí